Galera, vamos lá um fiche pescador nato Tô aqui na lagoa aqui ó, aqui em Itaguara Vou bater aqui, uma esquinha, ziguezarinha, Nelson Nakamura né É, vou tentar bater aqui, ver se pega uma trairinha aqui né Quem sabe dá ação Vou falar que aqui dá muita traíra Traíra demais, você vê que lagona bonita ó Quem sabe sai um, dá uma ação aqui hein Aí, vou bater aqui pra ver né Quem sabe pega uma coisa Tem mais umas lagoas de baixo ali Tem outra ali ó Tem três lagoinhas aqui pequenas E tá essa grandona aqui ó É ué, é nóis Vamos ver o que que dá aqui, vamos dar uma batidinha aqui viu galera Pra menos tá de volta Tchau 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 É da minha Viu? Um ataque Esse aparelho Não deu pra filmar Pegou um aqui Uma trairinha Zig Zaria Nelson Camuro O acessório para pesca O acessório para pesca Pescadores nato Pegou uma trairinha que não deu pra filmar Na hora que bateu não tava filmando Olha que Trairinha bonita É só mandar ela pra vida Vou pôr o celular aqui no bolso aqui Ver se vai arredar Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Tinha desligado ali Aqui ó Mandar ela pra vida aqui Toma cuidado Viu gente Viu que eu tô sem alicate Aí ó Trairinha boa Ó Só no pôr o acessório Pôr o acessório para pesca Pescador para pesca Viu Pescador inato É nóis Não deixa de escrever lá no canal Viu gente Lá no pôr o acessório para pesca Cê lá Cortou aí rapaz Na zig zaria Na venta Aí ó Pôr o acessório para pesca Pescador inato É nóis Vamos mandar pra vida Né galera Ó Manda pra vida Ó Indo embora Coisa bonita Falou Gente Deixa Seu like aí Se inscreve no canal Beleza Vixe Pescador inato É nóis Até a próxima